Eu Tentei Mostrar Que Te Amava 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 Que Estas É Você E Te Amava E Seu Amor Me Diva Loucura Mas No Ponto Freco Tremé És Uma Criança Crescita Gosto Do Seu Modo De Ser Quero Ser O Seu Amorante Que Sabe Talvez Vem Casar Com Você Bergato Jesus E Seu Amor Seu Amor Mag bizimIE E Seu Amor Seu Amor Seu Amor Sistema Amor Arced Eoccèssirem Altת Gosto Doce Música 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 Quando eu me casei, pensei, pergunto a você lá Mas agora eu já sei, você quis me enrolar Quando eu me conheci, você era boa filha Pois eu fazia o que eu queria, era bem como a santinha Quando eu me casei, pensei, pergunto a você lá Mas agora eu já sei, você quis me enrolar Quando eu me casei, pensei, pergunto a você lá Eu vou lá mais conseguir, você foi me mostrando Quando eu me casei, pensei, pergunto a você lá Mas agora eu já sei, você quis me enrolar Não me deixou de adormir, tem que escolher meu jornal Deixou cada santaquia, era abertura dura Quando eu me casei, pensei, pergunto a você lá Mas agora eu já sei, você quis me enrolar Mas agora eu já sei, você quis me enrolar E aí Música 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 Música